Eu queria chamar aqui para participar aqui da mesa o vereador Gandinho, para vir, compor com a gente, dividir a culpa aqui do resultado. Vamos, vamos então fazer o seguinte, como eu não sou, esse papel aqui deveria estar sendo cumprido pelo deputado Raul Jungmann, de Pernambuco, que tem afinidade com esse tema da segurança pública na ação legislativa dele, e infelizmente ele não pôde vir. Eu sou chefe de gabinete do deputado, tenho participado de algumas discussões. Como eu não sou especialista em segurança pública, e quanto menos eu falar, menos tempo vocês vão perder. Então eu vou fazer o seguinte, aqui, nós tivemos, eu acho que todo mundo recebeu um pequeno documento, que foi um documento de introdução ao tema, e esse documento foi produzido no seminário preparatório para esta conferência, que foi realizado em Pernambuco, foi produzido, foi consolidado a partir das falas que foram realizadas por especialistas em segurança pública em Pernambuco. Eu vou pontuar apenas aspectos principais para que a gente possa, como nós não vamos ter propriamente uma fala de um especialista aqui, ou uma palestra, o que vai importar é o que o grupo consiga acrescentar a esse documento para depois ser, então, aprimorado num texto de consolidação da conferência. O seminário em Pernambuco teve uma vantagem e teve uma desvantagem. A vantagem é que a discussão foi feita, conduzida pelo deputado Jungmann, que, como eu disse, já tem familiaridade com a ação legislativa e a discussão técnica em torno do tema da segurança pública. Ciclo único das polícias, ciclo completo, a questão agora, mais recentemente, das drogas, agora também se envolvendo com as questões, com a comissão especial que vai discutir o Código Penal, então, desarmamento também. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Controle de Armas, que está resistindo ao desmantelamento do Estatuto do Desarmamento. Então, assim, isso foi positivo. Foi a vantagem de você realizar esse tema, essa discussão, nesse ambiente, em Pernambuco, com especialistas em segurança pública. Lá há também o Pacto pela Vida, que é um programa que tem um certo rendimento, um certo resultado positivo também na questão da segurança pública, na melhoria dos indicadores. A desvantagem decorre dos mesmos fatores, que é porque a atuação do deputado não tem tocado propriamente na questão da governança democrática, nas discussões sobre, nas formulações sobre segurança pública, muito mais nas questões de reestruturação do sistema policial, do sistema de segurança pública e da legislação. Então, tivemos um debate especializado, que vocês estão vendo aí, mas, ao mesmo tempo, quando a gente joga isso dentro de uma conferência, em que ponto de partida é governança democrática, aí a gente precisa tentar extrair aqui do grupo um pouco dessa complementação, se for possível. Vocês veem que aí estavam... O palestrante era o Luiz Eduardo Soares, que é um especialista no tema e que escreveu diversos livros, inclusive o Elite da Tropa, que deu origem à série de filmes Tropa de Elite, e que tem apoiado a elaboração de peças legislativas em torno dessa questão da segurança pública. Mas aí você vê secretário de segurança pública, chefe da polícia civil, comandante da polícia militar, e outros atores que contribuíram aqui, que têm uma visão muito mais da questão policial do que, apesar de a gente ter alguns especialistas aqui que focaram, levantaram muito a questão da governança democrática e do município como foco da segurança. Então, eu acho que a gente vai precisar... Eu fiz uma anotação a partir da orientação que eu recebi lá do deputado, tentar aqui dar um enfoque maior a exatamente essa visão de segurança pública como um conceito mais amplo. como saúde, como bem-estar, segurança é uma coisa que se busca de maneira mais geral e que está muito além da discussão de sistemas policiais e das políticas criadas dentro das secretarias de desenvolvimento social, secretarias de ressocialização, segurança pública, enfim. Dessa maneira, o ponto de partida é governança democrática, colocando o município no foco, no papel central da discussão mais geral sobre segurança pública. Ou seja, ao invés de você ter uma política de segurança pública simplesmente estadual, partindo das secretarias de segurança pública que buscam o entendimento com o resto da sociedade, você tem uma política de segurança que parte da sociedade, parte dos municípios, que devem buscar governanças democráticas para as suas políticas de segurança municipais. Hoje, alguns municípios já têm, inclusive, secretarias de defesa social, secretarias de segurança urbana, como é o caso do Recife, por exemplo. O ponto de partida pode ser o planejamento urbano, o planejamento urbano de maneira mais ampla, tratando de questões como o próprio plano de ocupação da cidade, questões de iluminação, questões de ocupação do solo, plano diretor, questões de meio ambiente. Ou seja, a gente discutir segurança pública como a gente discute saúde, por exemplo. A gente discutir de maneira que a gente crie políticas, crie uma ambiência favorável à promoção da segurança pública, como a gente precisa criar um ambiente favorável à saúde, um ambiente salubre. Então, na verdade, é você criar um ambiente onde você precise menos de polícia e menos de presídios, e não simplesmente você discutir polícia e presídios quando for falar sobre segurança pública. Essa inversão que eu entendo que o partido esteja querendo promover dentro da discussão, e que já é um entendimento que vem sendo tocado pela sociedade, pelos envolvidos com esse tema. Isso exige que, assim como em outros temas, como em outros temas que envolvem cidades, a gente tenha políticas integradas, e essa integração tem que se dar de maneira horizontal entre as diversas pastas temáticas dos municípios e dos estados, que essa discussão se dê com gente de saúde, de educação, de infraestrutura, de desenvolvimento, geração de renda, meio ambiente e segurança pública. E também de maneira vertical, a integração entre os níveis de política pública municipal, estadual e federal. Então, isso é uma consertação importante que se precisa fazer, e que você já vê, por exemplo, em um modelo como esse que aconteceu em Pernambuco, o Pacto pela Vida, que foi introduzido pelo ex-governador Eduardo Campos, e que obteve uma série de avanços na questão dos indicadores de segurança pública. Agora, alguns deles começam a recuar, porque você precisa de recurso para custeio em segurança pública também. Segurança pública custa caro. E com essas restrições orçamentárias, uma das justificativas para os recursos nos indicadores que o governo estadual tem apresentado, é exatamente a questão de orçamento. Você surge no seminário, há aqui questões como modelos comunitários de polícia, ciclo único, ciclo completo para as polícias, onde você não tenha uma polícia civil separada de uma polícia militar, onde você não tenha uma polícia militar que prende e uma polícia civil que investiga, onde você possa ter modelos em que a polícia militar desenvolve algumas etapas da investigação, os policiais militares possam participar desse processo também, porque muito se perde nos processos devido à ausência da polícia militar no processo investigativo. e que você aproveite também a capilaridade que o contingente de polícia militar tem, a capilaridade no nível social mesmo, no nível popular. A gente costuma ouvir nas discussões com comunidades que a polícia do povão é a polícia militar e que a polícia civil é a polícia de rico. É porque existe o distanciamento, é quem está no dia a dia da comunidade e é a polícia militar. Então, nada mais natural que ela atue de maneira também participativa em relação com a comunidade e que cumpre etapas também do processo investigativo. Outra coisa que tem surgido nas discussões e que vocês vão ver também aí no seminário, no documento que está com vocês, é essa questão da desmilitarização da polícia ostensiva, que é a polícia militar. No que diz respeito, principalmente, à capacidade que se perde com esse modelo militarizado de você ter uma polícia mais democrática no sentido de que os policiais possam participar mais ativamente das discussões com a comunidade. É interessante que, às vezes, a própria hierarquia e a própria disciplina militar restringem a possibilidade da polícia militar, dos diversos níveis da polícia militar, de participarem das discussões. Eu acho que aqui eu cumpri praticamente todos. Deixa eu ver só se está faltando. Ponto fundamental. Eu acho que a gente não teria, talvez, muito prejuízo no tema, na discussão de segurança pública no dia de hoje, se nós, ao invés de estarmos nesse grupo, estivéssemos participando do grupo onde está o Cristóvão, lá em educação, porque é um ponto fundamental a educação. E não só a educação do ponto de vista da evolução acadêmica ou da formação educacional, propriamente dita, mas a educação de maneira mais geral. A gente viu outro dia uma fala, por exemplo, do Cristóvão, a propósito da referência a ele aí, em que ele dizia que a educação, mesmo não sendo a educação formal, é fundamental e é possível você fazer isso rapidamente. Como no caso da política de trânsito de Brasília, que hoje é uma referência nacional e era mais na época dele, ele que originou esse tratamento do trânsito de maneira diferente em Brasília que ficou reconhecido e que ele dizia e ele dizia na fala dele que o interessante é que as pessoas sempre se referem a esse êxito com relação à questão do trânsito em Brasília como tendo sido um sucesso que o Cristóvão teve no tratamento da legislação de trânsito em Brasília. Como ele modificou, como ele tornou uma coisa mais moderna, mais sofisticada. e ele dizia que nunca mexi em uma vírgula na legislação de trânsito de Brasília. Foi um processo educacional. Eu fui, promovi campanhas, debates, trouxe a sociedade, jogamos peso na comunicação do governo, ao invés de a gente fazer propaganda do governo, a gente fazia política pedagógica junto à população através dos recursos de comunicação que o governo tem através de televisão, de jornal, rádio e no campo mesmo, construindo um modelo, uma pedagogia em torno, uma aplicação pedagógica em torno da questão do trânsito, levando as pessoas a se conscientizarem, a se engajarem e ter um trânsito muito mais civilizado hoje em Brasília do que em outros locais do país. Então, é possível você trazer a sociedade para o tema da segurança também através da educação, sim, da educação formal, como foi posto hoje pela manhã, e da educação, dessa educação de maneira mais ampla, de formar consciências, formar engajamento. Educação é um ponto focal para a segurança pública. E isso passa, inclusive, uma das interseções entre cultura, entre o senso comum das pessoas e a educação, como você pode trabalhar isso, você pode trabalhar isso criando ambientes em que as pessoas não admitem, por exemplo, isso vem desde jogar lixo na rua ou entupir galerias ou fazer gatos em luz ou coisas desse tipo, que às vezes são coisas simples, tentar ludibriar a lei seca, coisas dessa maneira. e também a pedagogia com relação a padrões de consumo mesmo, que tipo de sociedade, que tipo de cidade você quer ter para levantar essa discussão sobre o papel das pessoas, inclusive em modelos de consumo. Isso foi uma coisa que apareceu também aqui no seminário. você tem uma cultura consumista, uma cultura em que as pessoas se esforçam para ter um tênis, um celular, uma marca de roupa e acaba isso justificando qualquer coisa, inclusive posturas violentas, inserção no crime. drogas está sempre presente na discussão sobre segurança pública como ponto de partida, não só do ponto de vista da questão policial, que você tem que ter combate, principalmente a drogas, como o vetor principal apontado neste seminário pelos policiais que estavam presentes, era a produção de pasta base de cocaína, que ela é o ponto de partida para uma diversidade imensa de crimes que estão relacionados com a produção de cocaína e a comercialização. A outra questão também é da presença hoje da juventude em crimes de baixa periculosidade, de distribuição de drogas entre seus pares, entre pessoas do seu convívio e trazendo acarretando então um crescimento exponencial na população carcerária brasileira, notadamente entre jovens em crimes de baixa periculosidade. E é preciso a gente ter um tratamento também em uma discussão mais aprofundada sobre essa questão. O que é que acontece com quem consome droga, com quem comete crimes de baixa periculosidade em relação a drogas e como é que se combate o tráfico de drogas nas fronteiras, enfim, é uma discussão multidisciplinar que envolve essa situação. Então, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui do documento de entrada. Eu acho que são coisas que a gente pode ler e absorver. Tem um exemplo de uma política de um modelo que está sendo implantado em Recife e que não foi também detalhado dentro do seminário, mas eu posso colocar dentro do que foi posto de maneira muito geral, que são esses centros de promoção da paz que eles denominaram de Compaz e é um modelo que foi trazido da Colômbia dos anos 90, quando eles estavam reestruturando toda a ambiência deles, a ambiência social, o ambiente de convivência após toda aquela situação conflituosa que houve na Colômbia, que a Colômbia viveu nos anos 80 e 90 em torno do tráfico de drogas, dos grandes cartéis de Cali, Medellín, enfim, e um modelo um instrumento era o Compaz. Foi estruturado um Compaz, agora foi inaugurado há pouco em Recife, pela Secretaria de Segurança Urbana. São centros onde você tem ali, são centros com estrutura de altíssima qualidade, em comunidades desfavorecidas, você tem uma estrutura de altíssimo nível com informática, com cursos para a disposição da população, atendimento de PROCON, atendimento policial, emissão de documentos, prática de esportes, educação para programas culturais e educação complementar, formação complementar profissional, técnica, enfim. Então, agora são centros caros, o próprio secretário chama atenção para essa questão, é que, sem integração de políticas, o compaio só não faz nada. E um compaio só também não faz verão. Então, você teria que ter centenas de compaio espalhados pelo Brasil. Lá é uma situação exemplar, mas se isso não fizer parte de uma política, e na Colômbia foi uma política nacional, inclusive com algumas modificações constitucionais e tudo mais. já aponta para outra ausência no Brasil, que é a ausência de uma política nacional de segurança pública. Então, eu acho que, não sei se vocês viram no documento alguma coisa que tenha chamado a atenção e sobre a qual vocês gostassem de ouvir algum esclarecimento, mas eu acho que com isso a gente varreu o documento inteiro. Estou vendo aqui só esse conceito de justiça restaurativa, que um especialista levantou durante o seminário, que diz respeito a políticas de mediação de conflito. Isso é um conceito que vem se desenvolvendo e que se antecipa a questões de pequenos conflitos. Por exemplo, em São Paulo foi constatado que a maior parte das chamadas policiais se referem a situações que poderiam ser resolvidas sem política, polícia, sem polícia. Problemas familiares, desentendimentos entre vizinhos, questões, às vezes, de bar, que não envolvem violência, que não estão envolvendo polícia, arma de fogo, que não estão envolvendo agressão e que se chama polícia. E aí a polícia se desloca e tem todo um recurso e um tempo que se usa para essa questão que poderia ser administrada de outra maneira em fóruns de mediação de conflito. E o movimento Sou da Paz em São Paulo, o Instituto Sou da Paz em São Paulo, por exemplo, tem estimulado a criação de grêmios escolares e de capacitação de professores da rede pública, de ensino no aspecto da mediação de conflito, de trabalhar as famílias, a vizinhança, uma inserção maior da escola no sentido de que a gente se antecipe a eventos que poderiam gerar participação de polícia ou que nem precisariam e que a polícia acaba tendo de ser demandada e gerando esse desperdício de recurso e de tempo das estruturas. A ideia nossa é, então, extraída aqui as contribuições de vocês, eu vou anotando aqui as inscrições, nós temos aqui uma hora, mais ou menos, até as 17 horas, enfim, temos mais ou menos uma hora e a gente pode estabelecer aí um tempo inicial para cada intervenção, ou pelo menos a gente testar o quanto as pessoas falarão, se a gente for consumindo muito tempo, aí a gente vai estabelecendo da metade para o fim um limite das falas, mas acho que somos poucos, talvez a gente possa até deixar o tempo livre por enquanto, eu só pediria, como a gente está gravando, que as pessoas usassem o microfone e que dissessem o nome e a origem em que a instituição estão atuando e o Estado. Eu queria só passar aqui para o vereador, fazer algum tipo de consideração, que eu acho que a gente não pode desperdiçar a participação dele. Eu sou vereador aqui em Vitória, estamos na Comissão de Segurança Pública, foi criada, inclusive, nessa gestão da atual Câmara, não existia a Comissão de Segurança nessa Câmara especificamente, e eu creio que em algumas do país ainda está nesse processo de criação dessa área de discussão. O primeiro ponto que me chama muita atenção e que a gente quando vai discutir política pública é que não existe de fato uma política nacional de segurança pública. Ela fica a cargo do Estado e, mesmo assim, não tem uma... Mesmo os Estados não têm, muitas das vezes, um plano estadual de segurança pública. Então, a gente... Essa articulação que nós temos na saúde e na segurança e hoje foi construído nos ruas, na assistência social, não existe na segurança pública. Existe, na realidade, uma ausência dessa discussão do ponto de vista... Acho que esse é o principal ponto que a gente poderia destacar dentro desse contexto todo. Uma outra questão que eu acho relevante e é uma experiência do município de Vitória, já focando nessa questão da governança democrática, o município de Vitória construiu um plano municipal de segurança pública. E ele foi construído à base da OITIVA, dos moradores. Foi um plano que seguiu uma orientação do PNUD, existe uma orientação desse órgão, como fazer um plano municipal de segurança pública. E isso foi bastante exitoso aqui em Vitória, porque, às vezes, a gente não compreende o que o município faz pela segurança pública, não só de força policial, mas a gente tem muito costume de falar da iluminação, mas nós temos uma série de outras ações e no município de Vitória foram 136 ações de município que contribuem direto ou indiretamente para a segurança pública. Eu contei, fiz questão de contar quantas ações dentro do plano municipal de segurança pública que foi criado em Vitória que destacou 136 ações entre município, Estado, que a gente conseguiu visualizar. Daí, quando a gente consegue enxergar quais são as políticas públicas que contribuem para a segurança, a gente pode passar a medir a efetividade que eu acho que tem muito a ver com o Pacto pela Vida, que foi uma forma de você começar a medir a segurança pública lá em Pernambuco. Então, eu creio que um, eu acho que uma orientação que o nosso partido podia dar é que os municípios criem seus planos municipais de segurança pública. Não esperar o governo federal ter uma política nacional de segurança pública, até porque, infelizmente, a gente não não tem muita perspectiva nessa direção. Então, para abrir a discussão, acho que essa é a contribuição que eu podia dar. Acho que o partido podia indicar essa elaboração do plano de segurança pública municipal. Acho que, mesmo quem não tenha guarda, não precisa ter guarda para fazer segurança pública, porque, às vezes, não tem o secretário de segurança. Mesmo que não tenha, o município pequeno que não tenha, a gente pode fazer segurança pública em diversas secretarias. Então, eu creio que essa é uma coisa que eu gostaria de destacar para a gente abrir o debate e depois eu posso contribuir mais algumas informações que a gente tem daqui da experiência do município de Vitória. Obrigado. O amigo já está inscrito. Vocês preferem falar no lugar ou vir para cá? Você prefere que o pessoal está filmando, é melhor vir para cá? Então, Boa tarde. Meu nome é Léo Moreira, sou do município de Contagem, Minas Gerais. Eu fazia parte do governo até o início do ano e deixei o governo no início do ano, mas já fiz parte de três gestões de governos diferentes e, na explanação inicial aqui, a gente vê que a questão da segurança não é diretamente da Secretaria de Defesa Social. E a gente, nas experiências minhas de gestões, meu primeiro trabalho na Prefeitura de Contagem, eu fui no início onde é que estavam sendo se instalados os juizados de conciliação. Então, o Contagem, ele tinha sete núcleos de juizados de conciliação, uma parceria do município com o juizado, com o fórum, onde a gente mediava os conflitos antes de chegar na justiça comum. E aí, nessa época, eu detectei que a maioria dos conflitos que apareciam para ser mediados, ele vinha de uma outra causa que não era diretamente ligada à Secretaria de Defesa Social, que era a questão da ocupação desordenada. Contagem, hoje, tem muito pouco espaço de expansão imobiliária. E, principalmente, na minha região, tem alguns locais, tem o CEASA da região, e, nesse local, tem alguns espaços que são terrenos públicos. E aí, começou a haver ocupações, algumas ocupações, e as irregularidades vinham de lá. Dois anos depois, eu fui eleito conselheiro tutelar da região. E aí, aquelas pessoas que eu atendia lá nos conflitos mais comuns, elas começavam a aparecer no conselho com os jovens daquela ocupação em pequenos delitos e na questão do tráfico e tal. E eu já estava tendo a segunda demanda de uma mesma região e de setores diferentes. Muitas vezes vinha lá uma questão de pensão limitícia, questão de divisa, questão de esgoto e tal, que virava uma briga generalizada que a gente vinha mediar. Mais à frente vem a questão do jovem que está começando no crime, de algum tipo de crime, de toda a natureza aparecia, e a gente tinha que dar esse acompanhamento. E aí, na realidade, eu não, nessa última participação minha no governo, era gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então eu não tinha muito acesso às outras secretarias. E o que ele falou por último agora é da questão do plano de segurança. Aí, não sei, eu não conheço bem se, de repente, essa questão do plano de segurança caberia nele essa questão da integração das diversas secretarias, das diversas políticas, para que a gente começasse a combater, fazer segurança pública, não necessariamente só da Secretaria de Defesa Social, que, me parece, que em contagem não é feito dessa forma. E hoje o índice está cada vez mais alarmante. Boa tarde. Meu nome é Luciana Fiorin, eu hoje desempenho a função de subsecretária de Segurança na Prefeitura de Vitória e também sou acadêmica do mestrado de Segurança Pública da UVV. Sobre segurança pública, a gente pode falar sobre vários aspectos. Segurança Pública, hoje, já é graças a toda a discussão institucional e acadêmica entendida como uma questão multifatorial. Nós podemos falar da questão da educação, da questão institucional, da questão da legislação, mas tem um tema central que eu gostaria de trazer aqui à discussão, porque é um dilema que o gestor de Segurança Pública enfrenta no seu dia a dia e enfrenta na implementação das políticas de segurança. Como eu faço parte da academia através do mestrado e também da gestão do Poder Executivo na Segurança Pública, é muito latente para mim esse dilema em você não ter tempo, espaço e margem para você aplicar as políticas de segurança, de você debater políticas de segurança. O gestor de Segurança Pública não vê muitas outras saídas além de reproduzir o que já é feito, o que já é feito há muito tempo. Você não tem tempo, não tem espaço e a demanda social por reprodução, por reproduzir o que já é feito é muito grande. Então, hoje, o que a sociedade quer é mais polícia, é mais prisão. Basicamente isso. lógico que a gente aqui está generalizando, estamos falando do senso comum, mas lógico que nós temos outros debates paralelos acontecendo. Assim está melhor? Está. Então, a questão central que eu gostaria de trazer aqui é a discussão. E esse fórum aqui é muito importante porque é o que aproxima os gestores de segurança pública dessas discussões, realmente, é o que oportuniza essas discussões. Então, a reflexão que eu gostaria de trazer com relação ao modelo de segurança pública de combate ao criminoso que já é adotado há muito tempo no Brasil. Não só no Brasil, em outros países também, só que outras nações já avançaram no sentido de refletir sobre esse modelo de combate ao criminoso que gera um encarceramento em massa. Depois que eu entrei na academia, eu me surpreendi ao saber que não existem estudos, estudos científicos, que comprovem que prisão e encarceramento diminuem a criminalidade. não existe estudo. Isso tem uma raiz histórica, uma raiz cultural, o encarceramento, a prisão em si, ela tem uma raiz histórica e cultural, mas não tem uma raiz nos estudos, nas pesquisas e na ciência. Hoje, os estudos, eles dizem exatamente o contrário, que mais polícia não quer dizer menos criminalidade e que mais prisão não quer dizer menos criminalidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente entrar. Eu vi os textos do debate prévio, eles falam em alguns momentos sobre isso, falam sobre a legalização das drogas, falam sobre a mudança no modelo de polícia, mas acredito que o debate central tem que ser esse. Qual é o modelo que nós queremos para a política criminal no Brasil? É continuar reproduzindo o modelo de combate ao criminoso que gera o encarceramento ou é repensar realmente esse modelo? É muito difícil repensar esse modelo. É muito difícil pensar fora desse quadrado, mas a gente precisa começar esse debate no âmbito das gestões executivas, porque no debate acadêmico ele já acontece há algum tempo, mas a gente precisa começar a debater isso no âmbito do executivo, no âmbito administrativo para que a gente consiga implementar. E hoje eu tenho experiência, por exemplo, muito próxima da Guarda Municipal de Vitória, os municípios, eles criam suas guardas municipais, a Guarda Municipal de Vitória já tem aí 10 anos, alguns municípios criam com a intenção de proteção patrimonial, outros criam com a intenção de atuar no policiamento ostensivo e etc. Mas um padrão que a gente costuma observar nas guardas municipais é que elas normalmente se iniciam com o modelo militarizado, se iniciam muito semelhantes reproduzindo o que a polícia militar já vem fazendo. E será que é isso que os municípios devem fazer com suas guardas municipais? Reproduzir um modelo que nós já temos comprovações fáticas científicas e científicas de que o aumento da quantidade de prisões ou da quantidade de polícia não gera a redução da criminalidade necessariamente. Então, será que é isso que os municípios têm que fazer? Então, eu também proponho essa reflexão de que os municípios devem sim ser protagonistas na segurança pública, afinal, os municípios são os entes mais próximos da população, são aqueles que são mais cobrados, mais demandados e que têm mais essa possibilidade de exercer essa governança democrática junto à população. Então, os municípios têm sim que ser protagonistas na segurança pública, mas, de fato, devem fazer isso planejando bem a criação das suas guardas municipais e, como disse o vereador Fabrício, não só através das suas guardas municipais. Os municípios fazem segurança pública em todas as suas ações cotidianas, quando fala de educação, quando fala de ocupação urbana. O nosso plano municipal de segurança, citado pelo vereador, é um plano que faz um diagnóstico de todas as ações que o município de Vitória faz que têm reflexo na segurança pública. E o município tem muitas ações que têm reflexo na segurança pública e a maioria delas não é relacionada diretamente com a ação policial, com a ação da guarda civil municipal ou das polícias. A maioria delas é relacionada com o ordenamento urbano, com a mudança de postura, a mudança de... a própria conscientização mesmo da gestão e essa proximidade com a população. Bom, é isso que eu tinha a trazer, depois, de repente, eu continuo a contribuição. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Sandro Araújo, sou de Niterói, Rio de Janeiro, sou policial federal há 20 anos, professor de física e matemática, atuo nas duas frentes mais problemáticas, em termos de aceitação do executivo, em termos de política salarial, essas coisas assim. Coordeno um projeto social há 13 anos no município de Niterói. Hoje, na Polícia Federal de Niterói, eu sou coordenador da Força-Tarefa de Ações Táticas lá, trabalho basicamente esses 20 anos em ações táticas. E queria até parabenizar a fala da subsecretária aí, porque pensar em polícia de forma unidimensional é um equívoco enorme. Na verdade, é multidisciplinar mesmo. A gente tem uma polícia militar e, consequentemente, a polícia civil também com os pés fincados no porto do Rio de Janeiro na chegada da Família Real. A nossa polícia militar continua com as bases idênticas daquele dia lá, daquela chegada lá do Dom João. E a coisa progrediu muito pouco. a gente tem índice de resolução de crimes patéticos. Se você imaginar que o nosso índice de resolução de homicídios, a média nacional, gira em torno de 8%, e países vizinhos aqui, como a Argentina, Chile, tem índice de 68%, 72% de resolução de homicídios, a gente se sente meio lixo, na verdade. Então, eu acho que essa questão da polícia, do ciclo único, do ciclo completo, ela não pode existir se não houver o cargo único também, como existe na Polícia Rodoviária Federal. Não tem sentido você ter uma estrutura de investigação baseada numa peça pré-colonial. Pré-colonial não, colonial, né? O inquérito policial é anacrônico, enfermo e precisa ser enterrado, pelo menos mudar o conceito dele, porque é inadmissível delegacias do Brasil inteiro terem inquéritos com mais de 10 anos de andamento ainda em aberto. Eu mesmo prendi pessoas em 2004, 2005 e hoje em dia sou chamado para prestar esclarecimento sobre essas prisões. Então, é um modelo falido, não vai levar ninguém a absolutamente nada. Sobre as questões multidisciplinares, o projeto que eu coordeno lá, ele oferece esporte e educação, meio que numa afronta ao município, projeto composto por voluntários e aqui eu vim deixar só essa marca para vocês verem que é possível fazer muito com poucos recursos. A gente não tem apoio absolutamente de ninguém, partido algum, financiador algum, juntamos uns voluntários, estamos lá há 13 anos, já tiramos 20 garotos das linhas de frente do tráfico de drogas, oferecemos um pré-vestibular comunitário que tem 85 alunos anualmente, 530 alunos de artes marciais, já passaram 5.200 alunos por lá. Uma ação simples que costurada com os diretores das escolas municipais e estaduais da Lígia Niterói vem dando resultados grandes que saltam aos olhos das pessoas. Em relação à polícia, eu fico ouvindo as pessoas falarem sobre as inovações tecnológicas, principalmente na minha polícia, que hoje é a vedete do Brasil, eu passo na rua às vezes para uma operação, as pessoas querem tirar foto comigo, me sentindo tal. Nunca imaginei que, ser policial federal, a pessoa quisesse tirar uma foto. Posso tirar uma foto com você? Eles querem tirar foto. A gente andou para frente na parte tecnológica, mas, na parte estrutural, a gente está estagnado também. na minha delegacia, tem inquérito policial em aberto de 2004 ainda, tem um inquérito de homicídio em aberto de 2006, que não foi solucionado, em aberto ainda, não sei o que eles estão procurando dez anos depois, mas, pensar em segurança pública e pensar só em polícia, e quando você pensar em polícia, pensar só nessa ostensividade que a nossa polícia é, meramente reativa, previne pouco, investe pouco no longo prazo, porque todo mundo quer ter o DNA instantâneo, porque o cara que investe no longo prazo não está preocupado em ter o DNA dele naquela política, porque só vai dar resultado dali a 12 anos, 15 anos. Então, essa coisa de não investir em políticas de longo prazo de segurança pública, ela é realmente um dos calcanhares de Aquiles do nosso sistema. E eu vejo que os nossos gestores de segurança pública, como a subsecretária falou, muitas vezes, eles são mal assessorados pelas outras secretarias. eu estava pensando ali que se a gente for falar sobre segurança pública, a gente tinha que estar em todas as mesas, na verdade, porque todas as mesas têm a ver com o tema, educação, mobilidade urbana, se o gestor assume uma secretaria de segurança pública estadual e compra 60, 200 viaturas novas, a não ser que essas viaturas voem, todas elas sejam voadoras, isso vai dar resultado, nunca vai dar resultado. A gente não tem mobilidade urbana em nenhum centro urbano do Brasil, se uma viatura para chegar no local não tem essa facilidade, não tem como acontecer isso, a educação de trânsito não existe, as pessoas não saem da frente, as pessoas xingam os motoristas de viatura, eles acham que o cara está ali para tirar uma marra com eles e tudo, entendeu? Então, você falar de mobilidade urbana, você falar, por exemplo, que a minha polícia no Rio de Janeiro não tem sistema de comunicação, a minha polícia, a Polícia Federal, a gente, quando vai para a operação, a gente usa os nossos celulares. Então, uma coisa simples que o doutor Ricardo Balestreri, que foi secretário nacional de segurança pública e um dos caras que mais balizaram isso, essas doutrinas mais modernas, sempre falava, cara, ao invés de comprar 200 viaturas, compra 5 mil radinhos, modernos, auriculares. Você vai em uma festa de 15 anos, os seguranças estão de rádios auriculares e a polícia não está. Isso é complexo, entendeu? Então, eu acho que essa discussão é muito ampla e eu queria só frisar aqui que essa questão policial, especificamente, sou policial também, do ciclo completo passa também pelo cargo único. Não é concebível uma aberração chamada de concurso para chefe. O indivíduo, eu queria que vocês refletissem da seguinte forma, se em uma empresa eu tenho 20 executivos que conhecem a rotina, a doutrina da empresa, a rotina, como funciona, o que é, o que não é e o diretor-geral da empresa vai nomear um cara para gerir uma determinada área. Ele vai escolher entre esses 20 ou ele vai pegar um recém-saído da faculdade? É o que acontece nas nossas polícias. O recém-saído da faculdade vai ser gestor. E isso não tem precedência em lugar algum do mundo. Escolas de oficiais, concursos para delegados de polícia. Eu não estou criticando hoje delegados de polícia, porque eu, se eu fosse neófito, recém-formado, se houvesse o concurso eu faria, porque a oportunidade ali está. E ele tem mais é o que fazer, o que tem que mudar é a estrutura. A culpa não é deles, a culpa é de uma estrutura pré-existente. Obrigado aí. Obrigado. Todos. Milton Gomes Silveira, Mato Grosso do Sul. A contribuição que eu queria levantar aqui era, em relação à segurança pública, seria que precisaria implantar no Brasil o Sistema Nacional de Segurança Pública, como foi falado aqui já, nas preliminares aqui da mesa, nós temos hoje o SUS, como foi citado, que é o Sistema Nacional unificado, temos o SUS e a segurança pública ainda é, ela existe, o Estado, a União e os municípios isoladamente, cada um cria a sua. Eu acho que se criasse um Sistema Nacional de Segurança Pública com polícias unificadas, ter duas polícias, ela serve de contrapeso para o governo, mas para a sociedade não é bom. Falo isso porque passei 30 anos na polícia militar. As polícias, no caso de duas polícias, elas servem ao governo quando há embate entre essas próprias corporações, quando uma está agindo de uma forma, a outra combate. Mas não é interessante para a sociedade, porque o cidadão quando vai à busca da segurança pública, ele não quer saber se é civil, se é militar, se é federal, ele gostaria que seus problemas fossem resolvidos. Infelizmente, aí fica um jogo de empurra. Ele vai na civil, ela diz que não é com ele. Vai na militar, isso já é na casa civil. Ah, é da polícia federal. Se existisse um sistema unificado, haveria também um sistema que coordenaria tudo isso de forma que a população soubesse a quem recorrer quando necessário. Infelizmente, hoje não é assim. E existem as vaidades, normais, em todas as corporações têm, que às vezes emperra muitas coisas. Por isso, cada um quer ocupar mais espaço, mais poder, e com isso a segurança pública não tem alcançado seus objetivos. A prevenção seria a melhor forma em todas as esferas. Quando ele fala de acesso social, saúde, em segurança pública não é diferente. A prevenção que era o ideal. Para existir uma polícia preventiva é preciso que mude muita coisa. O colega falou dessa situação que existe. realmente as polícias não fazem prevenção. Todo mundo vai combater o ilícito depois que ele já aconteceu. E o ideal é que a gente trabalhasse integração, quer dizer, de uma forma de integrar todos os meios dos poderes públicos para que alcançassem o objetivo de prevenção. Como todos já falaram aqui, segurança pública não se faz só com polícia. Ele tem ENES, outras ações que interagindo junto ajudam a combater as ações criminosas, ajudam a trazer paz, vamos mais dizer assim, na sociedade. Então, eu acho que, na minha opinião, devia implantar. Achei interessante que o caso do município de Vitória esteja um plano dele, mas, quando existe um plano isolado de um município, ele tem a dificuldade da interação entre as outras esferas. E, se existisse uma política nacional com uma integração nacional, é muito mais fácil. Eu sou secretário de Trânsito de Três Aguas, e a gente vê, o Sema Nacional de Trânsito tem, hoje, três esferas, a nacional, a estadual e a municipal. Então, há uma integração, há um sistema que é possível, apesar de que ainda não tão perfeito, porque não se obrigou os municípios a seguir isso, existe quase uma faculdade do município implantar o nosso sistema municipal, mas o sistema, por si só, já complica quem não adere ao sistema nacional. E eu acho que a segurança pública deveria seguir esse mesmo caminho no sentido de unificação e integração com todas as esferas. Essa é a contribuição. Boa tarde, boa tarde à mesa, a todos aqui. Meu nome é Ramalhete, hoje, estou secretário executivo do Conselho Municipal de Segurança e do GGIM, que é um gabinete de gestão integrada municipal, aqui do município. Sou guarda municipal de carreira e aí, vendo o debate, queria trazer algumas pontuações que eu acho interessante. o nosso amigo acabou de falar sobre a questão da integração das forças que, na questão do município, fica muito solto com o Estado, a União. Aí, queria trazer a experiência nossa. O vereador Fabrício falou do plano municipal de segurança e eu, juntamente com a subsecretária, participei desse processo de gestação e nascimento deste plano, onde foram conversados com a sociedade, todas as angústias da sociedade, o que ela entende por segurança. Pegamos todas as políticas públicas diversas, multissetoriais e pautamos no plano municipal de segurança. Para quê? Na questão de medir e gerenciar. Ninguém gerencia sem medir. Se você não tem um parâmetro, você não sabe o que o município faz na área de segurança, de educação, você não tem como medir. E aí foi essa questão do plano municipal. E com o GGM, que o prefeito Luciano Rezende atua muito assim, categoricamente, todo mês ele está no GGM, a questão da integração das forças, que hoje acontece muito aqui em Vitória. A gente experimentou no ano de 2015 a redução de 46% nos índices de homicídio na cidade. Enquanto na região metropolitana, o município da Serra, que é vizinho, cresceu. No estado, creio que foi bem menor, não tem um índice agora, mas... Quantos? 9% caiu no estado, a gente caiu 46% dentro do município. E aí, essa questão da integração é muito importante, porque o prefeito, ele, como gestor municipal, às vezes, os municípios com brigas estaduais, são vários municípios para um estado, um governador, que ele implanta, ele toma conta da polícia militar, que é a força da segurança, e os prefeitos não falam, essa questão é a política de segurança do estado, que é tirar o corpo. Quando ele tira o corpo, o estado não tem perna para tomar conta de todos os municípios. E aí, a segurança fica aquela questão de polícia jogada, você liga para 190, a polícia vem, já resolveu, já morreu, liga para a civil que vai carregar o corpo. E o prefeito de Vitória, ele tomou parte da questão de segurança para fazer o quê? Para conseguir fazer conversar o cara da educação com o cara da limpeza pública. Por quê? A gente tem a questão da sujeira. Às vezes, vai deixando, cada dia o pessoal vai botando um lixinho ali, um montinho de lixinho ali, e daqui a pouco o bairro está todo tomado a sujeira, o pessoal, aqui não tem regra. É aquela teoria das janelas quebradas, não é? Tem lixo ali, está faltando na praça, está todo quebrado a praça, está sujo, o mato. Então, o prefeito tomou para si essa questão da segurança como uma coisa muito importante do nosso governo. Então, ele toma conta do GGM todo mês, tem a reunião na segunda quinta-feira do mês, tem a reunião do GGM. ele chama o pessoal da polícia, conversa, você precisa de quê? Eu posso te ajudar nisso. Então, a segurança, ela foi feita de várias mãos, não é uma pessoa, a política de segurança é essa, vai ser assim, viatura ali, polícia ali. Tem a questão também da resolutividade, que você disse, aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, enquanto no Brasil o índice de resolutividade dos inquéritos é de 8% a 10%, em Vitória a gente está com 90%. Então, isso acaba com a questão da impunidade, aquela sensação de impunidade que o próprio delinquente, ele, eu posso fazer que vai demorar muito tempo até eles me prenderem e dá nada. Como eu sou gordo, eu já sei, não dá nada. só que quando começa a ter resolução de inquérito rapidamente, prendendo, você desarticula, você prende, prendeu todo mundo, uma ação da polícia também que acontece aqui, com a integração do município, a guarda municipal, a limpeza pública, a iluminação, a zumba da praça, que é a ocupação dos espaços públicos, acaba que não tem espaço para o crime acontecer. Aquela praça que o pessoal utilizava para usar droga, hoje está bem iluminada, iluminação a LED, o pessoal da zona da zumba está lá, você tira os idosos que ficavam em casa antes, porque a praça estava ocupada pelos usuários de droga. Agora a praça é da cidade, então quando você ocupa os ambientes públicos, o crime não tem onde acontecer. Então eu acho que essa questão de interação, integração é muito importante. Aqui em Vitória a gente está conseguindo fazer isso pelo interesse do prefeito que tomou para si. O nosso vereador é muito atuante por meio do Conselho Municipal de Segurança, que faz as audiências públicas para discutir as questões. E é basicamente isso que eu queria dizer, que tem que tomar, o município tem que tomar para si a questão da segurança também. Eu notei algumas questões a mais aqui, baseadas na experiência também. A importância, foi falado no texto, do foco na investigação, que a gente acaba aprendendo muito, mas não prende quem está por trás do crime mesmo. Prende muito a ponta. Uma coisa que eu acho muito importante que a gente está trabalhando aqui também é o diagnóstico da violência. Aqui a gente tinha um... A gente era dos municípios do país, que é o maior número de violência contra a mulher do país. E nós tivemos uma experiência interessante que surgiu, inclusive, no Tribunal de Justiça, que foi o Botão do Pânico e foi proposto à Prefeitura de Vitória e nós iniciamos. De todas as mulheres que tiveram a medida protetiva na cidade de Vitória que receberam o Botão do Pânico, nenhuma sofreu violência. Então, nós temos um dado fantástico de que todas que receberam o Botão do Pânico não receberam no período até hoje, não foram fruto de violência. Então, assim, diagnosticar o Botão do Pânico é um sistema que a mulher recebe quando ela está com medida protetiva designada pelo Tribunal de Justiça. Eles dão... É um botão mesmo que, se ela perceber que existe aproximação da pessoa, ameaça, ela aciona direto com a polícia. Então, é... Com a guarda. Com a guarda. Aqui é a polícia, não é assim? Com a guarda municipal. É, esse é um trabalho que foi feito em parceria com a guarda. Existe uma patrulha da lei da Maria da Pen que faz esse trabalho. Então, assim, Vitória reduziu a violência de 2013 para o dado atual, reduziu de 33, alguma coisa, alguns décimos aí que eu não sei qual é o exato, para 20,9. Assim, é um número absurdo de redução em um curto espaço de tempo e contra a mulher, principalmente. Outra ação importante que a gente diagnosticou é a violência, e aí é geral, num país todo contra o jovem. Então, a atuação em relação ao esporte noturno, ocupando as praças, troca de iluminação, também foi outra coisa. Nós, hoje, na cidade de Vitória, temos diversas praças ocupadas pelo esporte noturno, que é gratuito. Então, as pessoas se inscrevem, ocupam as praças, que, antes, muitas vezes eram um local do uso da droga. Ali mesmo era um local escuro. Então, a gente passou a ocupar essas praças. É outra questão importante. Outra questão que também tinha muita violência em Vitória era com o morador em situação de rua. Aí as pessoas achassem que ele praticava violência. Nem sempre. Ele recebia, muitas vezes, a violência também. Então, o morador em situação de rua é um vulnerável que está ali, que pode, em qualquer momento, receber violência entre eles mesmos. Então, tem uma rede de acolhimento na cidade de Vitória, tem aluguel social. Foi feita uma série de ações para que a gente pudesse reduzir esse número de pessoas que, quando a gente iniciou, eram 732 moradores de rua e estamos chegando aí, estamos na casa dos 130, 140. Tem uma variação, até porque alguns não querem mesmo sair. não é um tratamento forçado. É uma política ou, se a pessoa for usuária, é um tratamento. Se ela tiver, a gente faz a investigação social também para ver qual foi a ruptura dessa pessoa para ela passar a morar na rua. Porque a gente entende, no governo anterior, a gente percebia o seguinte, que falava-se muito que a pessoa tem o direito de morar na rua. Só que a gente compreende e aí a nossa gestão chegou. Direito a gente até acredita que tem, mas acho que ninguém quer morar na rua. Não é uma opção que você vê que a pessoa está em um estado mental normal. Eu quero morar na rua. Ninguém faz violência para que saia da rua, mas que a gente entende que aquilo não é o melhor. A gente pode compreender que aquele não é o melhor do mundo para aquela pessoa. Então, a gente criou uma série de políticas públicas para tentar... Então, eu creio que toda essa... Outra questão importante foi a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade. A gente percebeu que tinha muitos espaços, por exemplo, hotéis que funcionavam como locais de prostituição, mas vinculados com o uso da droga. Esses locais sofreram a fiscalização mais para ver se realmente estavam todos regulares. Então, assim, houve um fechamento de muitos locais irregulares que funcionavam como local de uso de droga mesmo. E isso também, com certeza, contribui. Então, são uma série de ações que eu achei importante a gente destacar aqui, que é a experiência do município. que os prefeitos são fundamentais nessa implantação disso. Infelizmente, o momento dos prefeitos não incorporam esse espírito. E aí fica difícil. Às vezes, tem boas iniciativas do senhor, da sua equipe, mas não tem o apoio necessário de se implantar. A experiência mostra que os prefeitos são muito alheios a esses problemas, por isso eles não conseguem andar. E é importante os futuros prefeitos ter ciência disso para se não adiantar nada. Pessoal, desculpa, encher o saco de novo aí. Queria só que eu lembrei de uns pontos depois que a subsecretária falou. Fiquei com essas coisas na cabeça. Depois que meu brother aqui falou também, é um assunto que ferviria, ainda mais para quem vive isso. A pessoa observa de longe, assim, aí dá pitaco. Acho muito legal dar pitaco. Acho legal, eu ouço todo mundo, assim, nem sempre com muita generosidade, mas eu ouço todo mundo. Mas, assim, sobre a questão das prisões, assim, eu ouço dizer que pelo menos 40% dos presos brasileiros não deveriam estar presos. É um número que eu estou sendo até, assim, eu estou falando por baixo, porque, realmente, a nossa política de ressocialização, ela é nula, não existe, entendeu? Ela é complexa. Lá no projeto social que eu coordeno, existe uma experiência de ressocialização de menores infratores, o desembargador, que é meu amigo, ele está mandando os garotos para lá, para treinar em luta. O governador Sérgio Cabral, na época que isso foi, ia ser implantado a primeira vez, ele disse que era dar asas a cobras. Ele falou isso. Ele falou, você vai dar asas a cobra, porque os garotos vão assaltar as pessoas sabendo luta. Eles vão dar um golpe. Olha a mente do Facínora. então, é, enfim, aí, ele, ele, a gente acabou que está implantando isso aos poucos. Então, essa questão das prisões, dos presídios, do sistema penitenciário brasileiro, não vou usar um termo pejorativo, vou usar um termo real, é lixo. É lixo, cara, não serve. Pode implodir, começar do zero, não serve. O cara vai para lá, às vezes, cometer um delito menor, é escola do crime. Ali, ele só aprende o que é ruim de verdade. A não ser quando o cara vai para um banco oito, por exemplo, que são só policiais, que estão presos lá, ou, tipo, o pessoal de nível superior, que tinha um senhor do crime lá, que era o Catiola, há pouco tempo, que dizia o que era para fazer, o que não era. A coisa funcionava assim. A polícia prende mal. É outra coisa. Sei que tem colegas, deve ter colegas aqui, policiais. Eu sou policial. A gente prende para investigar. A gente mudou a ordem. A gente tem que investigar para aprender. Então, a minha polícia, por exemplo, está gerando um ônus para o Estado brasileiro de uma centena, de milhares de ações em cadeia de pessoas. Foram presas nessas mega-operações com nomes maneiríssimos que a gente dá. A gente... A polícia federal, o cara precisa ter nível superior para entrar para poder dar nomes estranhos para as operações. é isso. É por isso que pede nível superior. Mas esses caras que são presos, você imagina uma operação com uma planadora que foi uma das iniciais da gestão do Márcio Tomás Bastos, quando ele era ministro da Justiça, e do Paulo Lacerda, quando era diretor-geral. Ela prendeu 45 pessoas, foram condenadas 18. Tem um excedente aí que foi preso, ficou preso um tempão, e as ações vieram. Os caras ganharam um, ganhou um milhão, o outro ganhou 500 mil, o outro... Quer dizer... Então, depois, foram investigando e... Ih, cara, não era para prender esse. Ih, não era para prender esse. Então, quer dizer, é um problema grave essa questão aí da falta de doutrina na investigação brasileira. Isso é muito difícil. Sobre o guarda municipal, eu acho que é uma força que, se for usada com sabedoria pelos gestores municipais, ela é um grande aliado, realmente, na prevenção. Eu acho que o operador de segurança pública, ele tem obrigação de participar do processo de formação de personalidade das crianças e de toda a comunidade. Tem obrigação de estar ali, de ser referência positiva e não o cara olhar, pô, lá vem o polícia, que saco. Na minha época, eu tinha um cara parado na esquina de boné branco, eu falava, olha, tem um guarda ali, vamos falar com ele. Ele era referência para mim. E naquela esquina, raramente alguém ia assaltar alguém, porque tinha um cara parado ali. Hoje, essa coisa foi passada para o guarda municipal, então, isso tem que ser referência. Eu sou coordenador de treinamento de defesa pessoal da guarda municipal de Niterói. Eu acho que eu não estou fazendo um bom trabalho, não, porque eles estão saindo uma porrada lá com todo mundo e, a volta e meia, estão apanhando lá. Eu tenho que rever esse conselho, porque, realmente, eu tenho um contato grande com os guardas, são pessoas que eu gosto, a gente está sempre fazendo ciclo de treinamento e eu acho que é importante demais. A guarda municipal de Niterói agora vai estar correndo para se armar. Eu sou contra e sou a favor. Eu acho que é complexo, porque, para você andar armado, você precisa de duas coisas. Você tem uma guarda municipal armada, e aí eu vou lançar um torpedo na sua direção, subsecretária. Para uma guarda municipal andar armada, ela precisa de duas coisas, gestão e treinamento. Se tiver gestão e treinamento, pode dar uma bazuca para o cara que vai dar certo. Agora, se não tiver gestão, se tiver só gestão e não tiver treinamento, se tiver só treinamento e não tiver gestão, se você der um canivete, ele vai fazer besteira. Entendeu? Então, é complicado. A gente não tem expertise em segurança pública. A gente não tem. Definitivamente, é baixar a cabeça e procurar aprender com quem realmente conhece do assunto, porque nós estamos aprendendo. E você que está fazendo mestrado na área, deve saber que houve uma resistência grande da academia em transformar esses cursos de segurança pública em produtores de pesquisa, porque eles não queriam, dentro da Universidade Federal Fluminense, houve uma resistência enorme ao curso de graduação de segurança pública e o de pós-graduação também. O que vão fazer esses polícias aqui dentro? Eu sei qual era o medo deles. Eu sei bem qual era. Entendeu? Eu mesmo já participei de algumas investigações da Universidade Federal Fluminense. Então, queria agradecer aqui, Felipe, a oportunidade de estar falando, de falar da experiência. 20 anos de polícia federal não são 20 anos de PM. PM realmente é a polícia do povo. Eu acho até que a polícia civil é mais, porque o PM também, assim como o PM, quer dizer, acho que isso é que vale, porque lá na polícia civil, às vezes, vou levar um preso lá, aí tem um cara que deu um peteleco no outro, roubou uma galinha, não sei o quê, e tem o cara que, pô, matou. Então, quer dizer, o policial civil, ele resolve do pequeno caso do vizinho até o cara que matou 50, o psicopata. Então, essas duas polícias têm que ser reformuladas. Lá no Rio, a minha experiência, a experiência da PM de ocupação das áreas de risco foi ruim. a UPP, tem o Coronel Robson como mentor, foi ruim. No início, ele falou para mim, ele disse, não vai dar certo. Isso em 2007, ele falou para mim, não vai dar certo. Por quê? Porque é beligerância exclusiva. Se você coloca um projeto belicoso apenas, não vai dar certo, cara. E é o que está acontecendo, é só tiro, porra de bomba e é parte social. Não rola. Então, para vocês, gestores municipais, gestores de segurança, de saúde, de trânsito, o monstro que assola a sociedade, ele nasce 30 segundos após a saída da barriga da mãe. Nesses 30 segundos, nós aqui, que representamos o Estado, o município, a União, nós temos que abraçar esse moleque. É ali que a gente impede do monstro nascer. Abraçar o moleque, abraçar a família, para que ele não lembre que ele nasceu num corredor, para que ele não lembre que nasceu na rua sem assistência, que a mãe não conseguiu ser atendida, para que ele não lembre que não tem saneamento na rua dele, que é lixo a céu aberto, que é um inferno astral. Para que ele não lembre de nada disso, para que ele não cresça nos odiando, porque é isso que acontece. Aqueles garotos que vão no meu projeto, eles chegam me odiando, eles querem me matar, mas eu falo, pode tentar, tem problema. Como é projeto de luta, eu tento segurar a onda em relação a isso. A gente sai na porrada mesmo e no final dá tudo certo. Esses 20 garotos que a gente tirou da linha de frente do tráfico, hoje, todos estão na faculdade e estão trabalhando. Ali você movimentou a vida de um raio de pessoas, famílias, os amigos, que foram contaminados por isso. Custo zero, apenas com a intenção de alguns voluntários abnegados. Valeu mesmo. Obrigadão aí, Filipe. Obrigado a você. Agora tem o amigo aqui na frente, escrito, tem a subsecretária, o amigo aqui e o outro. Apareço ali com o rapaz que já falou, meu irmão Géme. Eu sou guarda municipal de carreira também, atualmente, estou na coordenação da guarda. E aí eu só quero fazer uma ponderação em questão de um dos problemas que mais tem nos aguçado na questão de trabalhar diuturnamente, que é o uso de crack na cidade. O Gandini falou aí das pessoas em situação de rua, que muitas vezes são vítimas, e é vítima da própria droga. E, diuturnamente, é interessante mostrar que o município tem um papel importante para coibir o uso e tentar ir fiscalizando a cidade de modo que não aumente o índice de usuários, porque esse problema social multissetorial é saúde, assistência social e desemboca na segurança. e se formos depender da polícia estadual, que é a polícia militar, eles não têm aparato para poder coibir o aumento exponencial de usuários nos grandes centros. Então, o papel do município é muito importante diariamente para poder fiscalizar para que não aumente e as pessoas se sintam seguras, porque hoje o munícipe, ele, enquanto o problema não está na sua porta, ele não está preocupado. Se estiver na rua de trás, na vizinhança dele, mas na rua de trás, ele é um problema assim, não está te afetando. A partir do momento que essa pessoa está na sua calçada, aí o problema é muito maior, aí as pessoas gritam, brigam, não, você tem que resolver esse problema, só que é um problema social, é um problema que a gente não resolve de um dia para o outro, então, depende muito do trabalho, os municípios que estão passando por esse problema que hoje até o uso da droga tem interiorizado, o interior já está com um grande consumo de droga, venda, tráfico, e aí o município tem que buscar, se ele não tem a guarda, a Secretaria de Assistência Social, saúde, tem que buscar atuar em conjunto para poder minimizar isso, porque vai chegar uma hora que não tem como você resolver e aí chega uma proporção que vira um caos na cidade e aí todo mundo sabe como que é, aí aumenta. A gente, nos municípios, existem vários programas de prevenção e combate ao uso do crack, mas, assim, a gente fala pouco de educação em relação ao uso de álcool para as crianças, é uma coisa que o operador de segurança, ele, ele, eles têm, seria fundamental esses caras entrarem lá para falar sobre isso, porque esses moleques quando começam a beber, se falasse a grande, falar, ah, maconha pode entrar para outras drogas, cara, tem que estudar um pouco se você fala isso, porque não é verdade. O que é porta de entrada para outras drogas é o álcool, porque o cara sóbrio, ele não experimenta nada, mas ele bebe, ele experimenta tudo e ainda faz outras coisas, então, eu acho que a gente, eu acho que você pode dar, a guarda municipal, eu sou fã, meu irmão, esses caras sempre bolaram, eu boto. meu nome é Carla Monteiro, eu sou de Goiás, FAP e Coordenação da Mulher em Goiás. como é que vocês fazem essa intervenção da questão do CRAC, vocês aqui da polícia, da guarda municipal, vocês trabalham, vocês trabalham junto com a secretaria de saúde, na parte de psiquiatria, consultório de rua, ou vocês fazem um trabalho individualizado, vocês apenas fazem a repressão? aqui no município de Vitória, a gente tem um projeto aí, inovador, que é o Onde Anda Você, que é multidisciplinar, que envolve a secretaria de segurança urbana, envolve a secretaria de assistência social, envolve a secretaria de saúde, com a equipe do consultório na rua, então, a secretaria de serviço, e aí a gente trabalha em conjunto, diariamente, a todo momento, a gente trabalha com grupo de WhatsApp, então é instantâneo, na cidade, a todo momento, tem uma equipe intervindo num ponto vulnerável, nesse local tem lixo, e aí vai passando para a secretaria, a fim, que cuida desse papel, nesse local tem uma pessoa em situação de rua, que está carente de um serviço social, de um apoio, de uma assistência, a equipe vai ao local, o consultório na rua, passam em locais de aglomeração desse público, para fazer intervenções na questão de saúde pública, orientação, fazer o próprio trabalho também, medicação, então, há um encaminhamento, com essa equipe multidisciplinar, há um encaminhamento de cada um com sua demanda, e de modo o mais rápido possível, para poder não deixar aquela coisa, e se perpetuando ali, e aumentando, porque a cada dia chega demanda, é dinâmico, chegam usuários de outros municípios, de outras cidades, e todo dia a gente está trabalhando, para poder não aumentar esse público, e dar encaminhamento, a questão da escola da vida, que o município fez, que é o quê? Tirar essas pessoas da rua, mostrando que eles têm outras possibilidades de vencerem na vida, muitas vezes são fragilizados, questão familiar, emprego, e aí o município, com essa equipe, tem o papel de dar o direcionamento, para poder tirar dessa situação, e melhorar a vida no município. Eu sou de Santa Tereza, no município do Serrano, no município do Mino, no município da Universidade do Esporte, e o que acontece, nós temos tido um problema, com o pessoal da rua, eles alegam, aí se alguém pudesse responder, se eu sou especialista, eles alegam que eles têm o direito, de morar na rua, aí eu tenho que fazer uma intervenção, porque eles estavam dentro, de uma quadra de esporte, e eu falei, vocês têm o direito de morar na rua, dentro do que agora, vocês eram capazes de invadir um espaço, vocês invadiram capazes, eu fui lá, não, para poder engrandecer o debate, eu vou, a nossa subsecretária, ela vai fazer uma fala, aí ela vai dar essa explicação, sobre o projeto, como acontece, para poder, a gente... Isso, vou responder a pergunta dele, eu tinha me inscrito justamente também, para falar sobre esse programa, porque é um programa que realmente merece a nossa atenção, respondendo a pergunta do senhor, o município de Vitória, ele encara a situação da seguinte forma, existe o direito de ir e vir, só que permanecer nas ruas não é digno, permanecer nas ruas, é um risco à saúde da pessoa que está nas ruas, é um risco à integridade física, como o vereador Fabrício disse, eles sofriam muita violência, sofrem muita violência nas ruas, então, não é digno para nenhum ser humano viver na rua, então, o município de Vitória, ele atua em diversas frentes, para dar encaminhamento de acolhimento e tratamento para essas pessoas, o programa Onde Anda Você, que iniciou lá em abril de 2013, logo que o prefeito Luciano assumiu, ele é um programa interdisciplinar, e que ele tem uma finalidade muito clara e específica, que é acolhimento e tratamento das pessoas em situação de rua, a guarda municipal atua onde tem crime, o uso de drogas, o tráfico de drogas, ele ainda é crime no Brasil, então, a guarda municipal atua onde tem crime, ainda assim, a atuação da guarda é uma atuação diferenciada, porque ela não faz com essas pessoas, com esses usuários, nem sempre faz uma atuação enérgica, só quando necessário, mas, a princípio, não é uma atuação enérgica, é uma atuação repressiva, sempre faz uma abordagem, uma abordagem com viés, com o objetivo maior de encaminhamento e de tratamento, então, o objetivo todo desse programa é esse, a gente trabalha em diversas frentes, tem também as equipes do consultório na rua, que vão para as ruas fazer esse tratamento, essa assistência médica, tem as equipes da assistência social, que vão oferecer o abrigo, o aluguel social, na verdade, é uma parte desse programa, muito interessante também, que depois de dois anos de acompanhado pelo sistema de assistência ou de saúde do município, ele tem a oportunidade, se ele preencher todos aqueles requisitos, ele tem a oportunidade de ter um aluguel social, em que ele pode ter a sua moradia, então, o município de Vitória, ele também não trabalha sob a perspectiva de criação de albergues e de abrigos, mas sim de dar independência para aquela pessoa, de poder ter a sua moradia, depois de um tempo assistido pelo município de Vitória, a gente também trabalha na abordagem do ordenamento urbano, então, a Secretaria de Serviços, o Marcelo está aqui, que participa com a gente do programa, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, trabalha com a revitalização dos espaços urbanos, então, com a limpeza constante, com a melhoria da iluminação pública, com a melhoria, com a fiscalização, fiscalização de calçadas, de venda irregular de bebida, a fiscalização de bares, citada aqui pelo vereador Fabrício, também muito importante nesse processo, o álcool, que o colega lhe citou, o álcool é muito, muito degradante e muito prejudicial, realmente, ele traz talvez tantos problemas quanto o crack traz hoje, mas ele está mais disseminado aí na sociedade, então, tem muitos bares que vendem regularmente essas bebidas, então, a gente também trabalha nessa situação, então, são várias abordagens, não é um problema que tem uma solução única, nem uma causa única, a guarda, a atividade policial, nesse caso, eu lembrei de uma fala do Cristóvão hoje de manhã, com relação também ao que você falou, sobre a UPP ou as prisões, elas não são transformadoras, é uma prática que pode ser eficiente ali para aquele momento, a abordagem da guarda, onde se tem uso de drogas, ou se tem um pequeno tráfico, o tráfico varejo, ela pode ser eficiente para aquele momento, mas ela não é uma prática transformadora, por isso que a gente precisa trabalhar articuladamente com todas as outras ações. Então, o município de Vitória, quando ingressou lá em 2013, a prefeitura de Vitória, quando o Luciano ingressou lá em 2013, tinha aproximadamente 750 moradores de rua, hoje nós temos em torno de 150, no máximo 150, e nós temos nominalmente todas essas pessoas para onde elas foram, se elas retornaram às suas origens, porque muitas pessoas não eram de Vitória também. Então, também tem a passagem, o transporte que o município custeia para essas pessoas voltarem, tem os acolhimentos, tem pessoas que foram para o aluguel social, a Escola da Vida, que é um programa de capacitação dessas pessoas, então é um programa bem completo, que foi bastante sucedido no município de Vitória. Meu nome é Gustavo, sou lá de Belo Horizonte, eu não sou especialista em segurança pública, não sou da polícia, não sou nada. Agora, eu tenho uma pergunta, estou vendo esses debates aí, achei tudo muito interessante, muito instrutivo, algumas ressalvas, mas eu senti falta de debater um tema, que para mim acho que é importante também, porque são essas áreas onde o Estado está ausente, que eu vou chamar de gueto, mas pode chamar de favela, pode chamar de comunidade, pode chamar do que quiser, mas são áreas que hoje, para você entrar, você tem que ter alguém de dentro que te convida, você vai falar com uma autoridade local, essa autoridade vai te dar uma permissão para você entrar, que eu só vejo isso quando eu vou para algum país que eu preciso de visto. Então, quer dizer, é um lugar que é um enclave dentro do território brasileiro, onde as leis brasileiras não se aplicam. E, para mim, esses locais são uma grande fonte do crime, são ali que os criminosos se escondem, se escondem covardemente, usando como escudo populações de nível de renda extremamente baixo, carentes. Acho que é até por isso que as pessoas gostam de morar na rua e não gostam de ir para uma favela, uma comunidade, um gueto. E aí eu queria saber, de todos aqui que são especialistas, o que pode ser feito, o que está sendo feito para que o Estado ocupe de novo esses locais, mas sem muita teoria, sem essa teoria de, ah, vítima da sociedade, ah, o criminoso, não sei o que tal, não adianta fazer isso, então não faz nada. Eu queria saber efetivamente o que tem sido feito. E aqui, Vitória, parece que a experiência está sendo bem-sucedida, eu queria escutar um pouco de vocês. Bom, falando um pouco sobre a experiência de Vitória, Vitória é uma cidade que tem muitos morros, é uma cidade que tem várias comunidades que vivem em morros, e, realmente, o poder público encontra uma... Ele tem uma dificuldade de ofertar todos os serviços públicos nesse local. Mas, na verdade, em Vitória, a gente vem fazendo um trabalho muito interessante. Na verdade, voltando um pouco, eu acredito que é por isso que o município também tem um papel muito importante nesse aspecto, porque ele está presente nessas comunidades, com serviço de saúde, com os profissionais de saúde, com os profissionais de assistência, com as atividades esportivas e culturais. Então, o município de Vitória, ele tem feito essa entrada nesses locais através dos seus serviços públicos assistenciais e de cultura, lazer e esporte. Eu, particularmente, e nem a gestão do município de Vitória, caminha no sentido de ocupação dos morros, ocupação no sentido de ocupação militarizada, policial, mesmo porque o município nem tem esse aparato e essa função para isso. Ocupação do Estado. É, em Vitória, a gente... Lógico que a gente tem as comunidades... Oi? Oi? Eu queria só observar que a gente já está encerrando o tempo aqui, o pessoal já chegou, nós temos dois inscritos, pelo menos... Eu vou só finalizar aqui, então, só finalizando aqui, em Vitória a gente não tem esse tipo de situação em que a gente não consegue entrar na comunidade. O município de Vitória, ele acessa a comunidade com os serviços, com o esporte, então, a gente tem promovido muitas atividades esportivas nas comunidades. Então, em Vitória, a gente não tem essa realidade que a gente não consegue ingressar nas comunidades. Se alguém tiver aí essa experiência. Boa tarde. Carlos Fernandes, de São Paulo. Não sou especialista de segurança. Eu fui, nesse período, em São Paulo, subprefeito de uma região de São Paulo, a subprefeitura da Lapa, de 400 mil habitantes, 380 mil habitantes, 41 quilômetros quadrados. Então, passar um pouquinho essa experiência de convivência, porque é quase um prefeito. Não tem toda a autonomia, mas é quase um prefeito, porque a gente trata do território. E isso é o diferencial de quem está no município, quem é prefeito, quem está ali. A gente está tratando todo dia com o território. E a experiência que nós temos lá, e que andou bem com essa questão de segurança, é a interlocução com ambos setores, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e com a Guarda Civil Municipal. Mesmo sendo municipal, também a gente tinha que fazer essa interlocução. Essa interlocução que não é fácil, porque é a vaidade de muita gente. Tem que quebrar essas coisas. E nós temos muita experiência nesse sentido, de atuar em conjunto. Ou seja, qual é a necessidade que a Polícia Militar tem de um combate de tráfico aqui? O que a subprefeitura pode, a prefeitura pode atuar junto? E quando você cria essa confiança, quando você precisa dele, também você tem de volta a reciprocidade. e transar muito na questão horizontal. Essa é a experiência mais próxima que eu tive. Com a segurança, melhorou muito, nós conseguimos atuar em muitas coisas. É que esse negócio, tem lá a prostituição, que a gente sabe e tal, mas tem tráfico. Então, como que a gente vai atuar? A prefeitura vai lá, ir lá, e põe malotão lá. Ajuda a polícia, ajuda a comunidade. Reocupar os espaços públicos. E quem sabe onde estão os espaços, somos nós, que estamos no dia a dia, naquele metro quadrado, que a gente passa todo dia e conhece as pessoas. Então, chama a polícia. Uma experiência boa de diálogo com a comunidade, São Paulo tem, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, que são os Conselhos de Segurança, que é os CONSEG-se. O CONSEG, que é um órgão só de falar sobre segurança, se transforma numa questão da comunidade como um todo. o que se menos fala é sobre segurança, às vezes. Então, a presença do município junto desses ovos é muito importante para você dialogar vários problemas que você tem, desde a poda de ar, por causa da iluminação, da questão da calçada mal feita, que prevalece, a ter lixo, à iluminação. Então, esse diálogo é muito importante. Uma outra experiência que foi feita lá que ajudou muito é o sonho de todo mundo, que foi o convênio que o prefeito fez de parceria, que é a operação delegada. Fez um convênio com a polícia militar e colocou policiais militares na hora de folga para fazer a fiscalização junto com a prefeitura do espaço urbano. ou seja, a questão do comércio irregular nos grandes comércios. É um convênio. Via, é um convênio sobre isso. Isso funcionou muito e eu só digo o seguinte, porque eu ia fazer, eu fazia, eu fazia a revista de tropa às seis e meia da manhã da polícia militar. Ou seja, eles ficavam sob o nosso comando. Isso propiciou o combate ao comércio irregular, que normalmente é contrabando, coisas falsificadas, que é o comércio, o segundo comércio muito grande que existe na cidade e conseguiu dar mais segurança nos principais espaços de comércio na cidade. 25 de março, onde eu estava na 12 de outubro, isso também foi, mas isso é fruto do diálogo do prefeito com a PM. Passou o governo, chegou lá o PT, a primeira coisa que eles fizeram foi acabar com isso. Então, essas são experiências, mas o que é o seguinte, nós somos o território e quanto mais diálogo nós tivermos nessa área de segurança e, lógico, atuando, não só a subprefeitura, mas quando vai fazer uma atuação, vai fazer uma atuação com a assistência social, com a saúde, com a educação, trabalho com diretora de escola, que sempre tem o problema do pontinho de droga ali, naquela esquina, a bebida no outro, você vai lá e atua. É o diálogo e conversando com todo mundo da comunidade. Obrigado. Nós temos agora um amigo aqui, depois nossa amiga. Boa tarde, meu nome é Danilo, sou oficial de justiça aqui no Poder Judiciário do Espírito Santo, trabalho no município de Caracica, que é um dos mais pobres aqui da Grande Vitória. Eu queria fazer dois ressaltos. Um foi a primeira conversa que teve aqui da pessoa de contagem e do rapaz de Belo Horizonte, que eu gostei muito, que é a primeira coisa, violência pública, segurança pública, é a questão de ausência do Estado. Ele falou uma frase para mim, é básico, se todo mundo entender isso, desde a história, quando as pessoas usavam a tutela para poder resolver os problemas e o Estado, uma hora, resolver o Estado substituir as pessoas para resolver e o Estado não resolve, então as pessoas voltam de novo para a tutela. É isso que acontece. Você falou em gueto e favelas, o Estado não resolve. Quem é que vai resolver? Chefe de tráfego. Então, a gente tem que fazer uma opção se a gente vai permitir a tutela ou se o Estado é que vai resolver os problemas das pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto básico de segurança pública, porque não adianta discutir viatura, polícia, carreira, não adianta nada. A gente tem que tomar uma decisão de país, decidir, porque definitivamente nós não vamos permitir mais a tutela nesse país. Esse é o primeiro ponto. E eu queria ressaltar o primeiro básico é o seguinte, eu trabalho na justiça, ou social justiça, eu trabalho andando dentro do bairro, dentro dos bairros, procurando pessoas que têm problema com a justiça ou que demandaram a justiça por algum problema. Primeiro problema, que a gente ressalta na gente brinca na justiça, tem duas coisas para você estar na justiça, uma coisa chama qualificação, é nome e endereço. Primeiro, nós temos um país que cada Estado tem um sistema de identificação próprio, que não se comunica entre si. se você precisar de uma digital, agora se eu botar uma digital nesse copo aqui ou em qualquer outro lugar, para você achar a minha digital, as pessoas vão procurar numa ficha, num fichário escondido em algum lugar, o da Polícia Federal deve saber bem que trabalha nisso aí, algum fichário que deve demorar uns 30 anos para descobrir se a digital é minha ou não. Isso nós não estamos falando de DNA. e, para surpresa, existe uma lei federal, não sei se vocês sabem, aprovada há anos, que chama de documento único. Nós temos uma lei federal de documento único nesse país que, não sei por que, o governo federal não quer implantar, não implanta, não tem interesse. Quer dizer, na verdade, eu acho que identificar as pessoas ou saber quem é que está fazendo a falcatrua nesse país, não se tem muito interesse em fazer esse tipo de coisa. Então, acredito que seja por isso que o governo atual federal não tem muito interesse em implantar a lei de documento único. Parece que, por um descuido, alguém criou uma lei alternativa e parece que estão colocando o CPF agora já nos registros civis das crianças. Então, agora parece que alguns cartórios já estão registrando, seu filho aí se registra, você já sai com o CPF. Opa! Alguém descuidou, alguém dormiu no ponto e deixaram botar um documento, um registro único para todo mundo. Quem sabe vai ser o, sem o governo querer, vai ser o registro único desse país, vai ser o CPF. Um bom caminho, que começaram agora, mas vai demorar pelo menos uns 18 anos até os vinhos ficarem maiores para poder identificar as pessoas de forma regular. Tudo bem. Beleza. Não vou estender muito, não. Isso aí é só um primeiro ponto. Endereço. Vamos passar para a parte prática que foi o que o rapaz do Contagem falou e de Belo Horizonte falou. Gente, eu ando na rua, quando você descobre o número, quando você tem um bairro onde tem nome da rua, é bacana, mas quando o endereço do cara é rua projetada, sem número, e isso em bairros inteiros em que todas as ruas são ruas projetadas e sem números, tem um problema. Acho que nós estamos discutindo aqui, Conferência Nacional sobre cidades, então nós temos um problema com a prefeitura. Então vamos começar, pelo menos vamos botar o nome de uma rua naquela coisa, porque eu acho que isso aí se tem a fronta maior a dignidade é você não ter nome, como a UCNJ já está fazendo um programa de pai ausente, botando registro, vamos registrar as pessoas pelo menos para ter nome de pai e nome de mãe, e já está difícil você ter isso. Vamos pelo menos dar um endereço para essa pessoa. eu acho que o começo de zoneamento urbano, o rapaz de Contagem falou e o de Belo Horizonte falou, que eu acho que se a gente não começar a construir a dignidade que é um prédio muito grande e que tem que ter fundamentos muito próprios, se você não começar a construir por aí, não adianta. Não adianta você, como ele falou, comprar 200 viaturas, pode trocar por 200 helicópteros também, que fica mais fácil, que voando aí já acaba com o problema de trânsito, vamos botar todas as duplas de polícia em helicóptero, que é mais fácil, treina os caras para pilotar helicóptero e aí a gente vai voando, fica mais fácil para chegar mais rápido. Mas você não vai encontrar a pessoa, porque o helicóptero vai até arrumar um campo, no meu bairro lá tem um campo de futebol, o cara pousa lá, de várzea lá, pousa o helicóptero lá e pergunta aí, jovem, onde é que é rua projetada sem número? Você pode escolher, todo o bairro aqui é rua projetada sem número, então vocês continuem escolhendo. Então eu falo o seguinte, essa é preeminente uma política de prefeitura. Beleza? Gente, escolhemos uma rua com nome agora, já temos um nome. Eu trabalho no meu bairro, eu entro numa rua procurando o número 36. Primeiro, não tem par nem ímpar, porque as pessoas não têm, a verdade é essa, eles não sabem se que para de um lado e para de outro. Isso eu estou te falando, é uma experiência minha, não tem, porque às vezes você está aqui no número 1, aí no mesmo lado 1, 2, 3, 4, 5 e do outro lado começa, não tem, eles não colocam a mesma, a numeração, porque o vizinho dele tem número 1, então vou botar o número 2. Não importa se é para ou se é ímpar, isso aí deve ter um problema, por que a pessoa escolheu colocar o número dele 2, sabendo que o par está do outro lado e o ímpar está do outro lado? A educação. Não, é o morador, por incrível que pareça, o cara chega lá e coloca. Só uma questão, a gente vai precisar entregar a sala para a próxima oficina, ainda tem duas pessoas inscritas, a gente vai precisar para convergir, dá um minuto para cada. Está ok, sem problema. Então sim, na verdade ele escolhe, ele vai lá e bota o número lá, ele pega, porque você vê, não tem numeração, não tem padrão, então é outra coisa que a prefeitura devia fazer, até porque existe uma lei que fala de tantos e tantos métodos, a numeração é tal, existe uma regra para isso e ninguém passa para ninguém, você não vai na rua e coloca isso. Muito bem, só para poder, já que nós, acho que são coisas muito básicas, muito fundamentais, mas pena que a gente tem pouco tempo. E a segunda parte que eu já falo, não é o inquérito, o inquérito, provavelmente só tem no Brasil, parece que em Moçambique, porque tem cultura, e parece que no Afeganistão também, parece que eles ainda usam, parece que é bastante moderno lá, então assim, é bem eficaz lá no Afeganistão também, eles usam o inquérito. Está ok? Então, basicamente é isso, volto a falar, eu acho que tem duas coisas muito básicas, que é a questão do zoneamento e trabalhar com questão de ruas, esse endereço, que eu acho que só isso, e a questão como os colegas falaram, a questão do acesso. Não tem condição de você ter um bairro em que não tem acesso, que a polícia não entra, que a saúde não entra e não pode entrar ninguém. Está ok? Companheiro, então eu peço, as falas finais estão prejudicadas, mas pelo tempo, mas você tentar fechar em dois minutos. E a companheira... Eu trabalhei na Polícia Civil há um bom tempo de trabalhar na área de segurança pública, não, Belo Horizonte, e eu nunca concordei com o sistema penitenciário, o modelo de... Eu nunca concordei com o modelo de sistema penitenciário, porque o que acontece? Ele vai para a penitenciária, é um custo alto para o Estado, e eu não vejo nenhuma melhora, ele sai de lá pior do que entrou. E eu acho, por que ainda não houve ou se um trabalho entre parceria, entre empresas públicas, dando isenção, e ela fornecer, por exemplo, um arroz de tiaju, por exemplo, eu tenho lá um cálculo que eu gasto lá na penitenciária, 10 quilos de arroz para manter aqueles presos ali. Então, ela vai me fornecer arroz, feijão, os materiais. Nós vamos pegar um grupo de pessoas ali, vamos levar para o Senai, fazer eles aprenderem a fazer a comida lá do próprio presídio, e, com isso, além disso, a gente teria que... A ideia seria o seguinte, cada detento já fez alguma coisa na vida, já foi pedreiro, já foi pintor, já foi alguma coisa na vida. Por que não pega essas pessoas e põe eles com um uniforme diferente, com imagem vinculada em todo o Estado, para fazer trabalho aonde? Ah, uma escola lá precisa de pintar, vamos mandar três pintores de lá, vamos mandar o pessoal para a rua, para trabalhar, porque... E eu estou falando aqui muito rapidamente da ideia um todo. Teria que mudar um estatuto interno, teria que mudar o sistema interno, teria que haver punições para uma questão de fuga. A segunda tentativa aumentava a pena da pessoa e colocava na solitária, uma coisa desse tipo. Eu acho que quando a gente está no radar, que a gente passa além daquele radar, a gente lembra que tem multa e você não vai passar naquele radar ou você vai diminuir. Então, acho que se houvesse uma penalização maior e um trabalho maior de cultura em cima dos presos, eu acho que poderia diminuir os custos, que eu acho que é um absurdo manter um preso hoje. Você quer compartilhar a sua dúvida ou está satisfeita? Quer compartilhar? Boa tarde, meu nome é Lícia e eu faço parte do... Esperto? Opa! Opa! Meu nome é Lícia e eu faço parte do Comitê de Defesa dos Direitos da Mulher no Espírito Santo, como ativista feminista e pela sociedade civil. E eu estava compartilhando com a colega aqui, porque tem um projeto da Prefeitura de Vitória que não foi lembrado, que é o da Mulheres da Paz. Acho que... Aí eu digo, opa! Esse Mulheres da Paz é provido exatamente para a conscientização das mulheres nas comunidades. mulheres, essas mulheres são treinadas e capacitadas e elas entram para falar sobre a Lei Maria da Penha e conscientizar a comunidade feminina e também o homem que está lá, que ele não deve agredir a mulher. E isso que eu queria compartilhar com vocês. O Estado é campeão na violência feminina contra a mulher. É o Estado. Mas a cidade de Vitória, ou seja, o trabalho tem sido feito no intuito de redução e tem conseguido obter esses resultados. Eu, como mulher e moradora da cidade de Vitória. Agora há pouco eu estava comentando com a sua secretária a respeito da pesquisa do IPEA, que aí lançam depois e eu digo, ai, meu Deus, lá vai incomplicar a minha cidade. O IPEA lançou que Vitória é a... A pesquisa do IPEA identificou que Vitória era a pior cidade do Brasil para uma mulher viver. Eu sou mulher e vivo aqui? Pois é, eu sou mulher e vivo aqui. E esse que é o problema. E eu estou falando como sociedade civil. Eu estou sendo convidada para o PPS, tá, gente? Diga-se de passagem. Eu sou cidadã de Vitória. E daí eu acho que a questão é essa, do trabalho que eu estava te falando, ou seja, com a colega que também é ativista feminista. E eu gostaria de saber, da prefeitura também, Luciene, o que está sendo feito na questão do aparelhamento e do treinamento da delegacia, porque a nossa delegacia atende o Estado todo. A gente é sacrificado nisso. Tem essa secretaria, tem a delegacia de Vila Velha, mas praticamente mulheres que são agredidas na região metropolitana vêm cair aqui na delegacia da mulher, que é na Deanda, Praia do Canto. Não é isso? É. Essa é uma realidade. Cai tudo aqui em cima da gente, de Vitória. O que eu te falei agora há pouco é que há anos atrás se falava que Vitória era a cidade mais violenta quando eu atuei na área de turismo e eu ficava escandalizada porque não era Vitória a cidade mais violenta. O que acontece é o seguinte, o indivíduo tomava uma facada lá em Cariacica, mas vinha morrer no pronto-socorro de Vitória e o índice de homicídio ficava para a cidade. Quer dizer, que beleza. Quer dizer, lá não tem pronto-socorro, quer dizer, mas o incidente ocorreu lá. E aí sacrificava a cidade de Vitória, porque a cidade de Vitória, na realidade, ela capitaneia, no Estado, ela capitaneia tudo. Ou seja, aqui no sistema de saúde, nós temos um sistema de saúde muito eficiente, o que eu posso dizer, que é de ponta. Eu já morei em 11 estados brasileiros e posso te dizer que o seu atendimento é acompanhado, tem uma gente de saúde que vai lhe visitar, saber do que você precisa e até o medicamento que você quer, se você precisa, está com a receita, vai buscar e te entrega, em sua casa. Quase uma Suíça, o sistema de saúde daqui, Suécia. O sistema de saúde, principalmente para a gente, mulher, sério. A questão do preventivo, de câncer de mama e tudo mais, ou seja, a disponibilidade dessas mamografias, na cidade de Vitória não tem problema, mas no resto das outras cidades tem problema, sério. A sua Santa Tereza deve ter. Vitória se torna um expoente diferencial dentro do Estado do Espírito Santo. Eu sou moradora de Vitória desde 1991, mas sou de origem pernambucana. Já adotei a cidade, tenho netos e filhos aqui, e posso falar, e hoje eu atuo no combate à violência, contra a violência da mulher, e também devo falar que, há uma semana atrás, foi inaugurada a Frente Parlamentar, porque não tinha nada para se discutir, a Frente Parlamentar, pelo vereador Vinícius Simões, do PPS, a Frente Parlamentar de combate à violência contra a mulher. E está discutindo isso com a sociedade, trazendo a consciência, que a violência acontece em todos os locais, é cultural, ou seja, até falam que nós feministas não gostamos de homem, já começa por aí. Agora, a segurança pública deve cuidar também, quando eu falei, alguém aí falou da proteção da criança, desde o ventre, acho que foi você, a proteção à mulher também, porque a violência doméstica fabrica o delinquente também, a revolta, então a violência doméstica também é causadora disso. Então, a gente vê o trabalho e a ênfase que a gente tem que dar para o combate à violência da mulher, porque até agora entra governo e sai governo, muito pouco se faz, mas posso dizer que na cidade de Vitória tem se feito muito nessa questão voltada para o feminino, não só mulheres, mas trans, gays e tudo mais, ou seja, toda a comunidade feminina. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, como moradora e cidadã. Obrigada. O vereador vai fazer uma fala de fechamento, pontuando algumas questões. Eu queria só aproveitar para dizer que a gente precisa fazer amanhã lá algum tipo de resumo, um entendimento ou uma percepção que se tenha, e eu queria fazer a proposta de que fosse alguém da Prefeitura de Vitória. Poderia ser a subsecretária, porque, além de ser da Prefeitura, é mulher, e eu acho que tem uma representação importante nisso. Nós precisamos encerrar? Só algumas informações importantes. Nós vamos ter três agora salas. a cultura, que vai ser aqui mesmo, mobilidade urbana e finanças, que vai ser no salão principal. Então, a mobilidade deve ser essa sala do lado. Outra coisa, Praça do Papa, 8 horas vão sair aqui os carros, porque vai ter uma confraternização num restaurante ali na Praça do Papa. Vai sair daqui da frente, a partir das 8 horas, vai estar saindo uma van para quem quiser participar lá dessa confraternização. vai estar todo mundo do partido, ok? É uma programação opcional. 20 horas. E também, todo mundo pegar o certificado, já está pronto, é só ir ali e pegar o certificado. Está bom? Então, obrigado. Vamos à próxima. Obrigado. Obrigado.